Pelo menos oito pessoas foram mortas a tiro em três salões de massagens na região de Atlanta, na Geórgia, Estados Unidos. De acordo com o mês de comunicação locais, o principal suspeito, um homem de 21 anos, foi detido a mais de 240 quilómetros do local após uma perseguição automóvel. A polícia tinha sido alertada pelas 5 da tarde, hora local, para um tiroteio em curso. Os ataques ocorreram no espaço de uma hora. As autoridades já divulgaram uma foto do suspeito, mas estão ainda a investigar os motivos do ataque. Pelo menos quatro das vítimas mortais são mulheres asiáticas e uma organização de direitos humanos já condenou o crescente número de ataques durante este último ano pandémico contra a comunidade asiática nos Estados Unidos.